DJ Tenebroso Deixe-me tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te cubir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te cubir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te cubir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te cubir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te cubir Fica de quarto Toma-lhe pica Fica de lado Toma-lhe pica Fica de frente Toma-lhe pica Toma-lhe pica, fica de quarto Toma-lhe pica, fica de lado Toma-lhe pica, fica de frente Toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma de pica, toma de pica Toma-lhe pica, toma de pica, toma de pica Podem atenda de quarto que hoje photo'lhe pica Deixe-me tocar a música. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir. Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cobrir.